Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo de favoritos, então vamos lá, vamos começar. Esse mês eu separei das minhas coisas que eu tinha comprado e eu comecei a usar de novo, esse aqui, Natura Plante, curvas envolventes, condicionador e o shampoo, tá? Ótimos, bons, o cabelo fica bem limpinho, hidratadinho, bem legal, tá? O creme de pentear ainda tem um restinho pequeno lá dentro, quando eu uso este, aí eu uso o creme de pentear também, pra ficar tudo harmonioso, né? E os cachos ficam bonitos com esse produto, tá? E outro, a máscara de hidratação, meus cachos de cinema, você é a estrela da Novex. Eu adoro isso aqui, gente, e ele tem um cheiro bom, e o cabelo fica soltinho, fica bonito, tá? Já tá quase, eu acho que até o final desse mês de setembro, eu acho que ele já acabou, porque eu tô usando ele direto. E ele é molengo, gente, ele é um creme mole, mas ele faz um bom efeito no cabelo, tá? Um bom efeito. Eu uso tanto como hidratante mesmo para o cabelo, máscara hidratante, como também faço pré-pull. E quando eu faço pré-pull, aquele creminho, deixo 10, 15 minutos no cabelo, pra depois lavar com shampoo, o cabelo fica lindo, o cabelo fica muito hidratado. Eu tô adorando fazer esse tal de pré-pull. Agora que eu aprendi, que eu sei, né? Já há um ano que eu tô fazendo isso, é muito bom. O cabelo tá crescendo, não tá arrebentado. Creme paixão, flor de lótus e blueberry. Creme hidratante ultra cremoso. Gente, isso aqui é muito bom, hein? A pele fica bem hidratada, não fica colando. Ele é muito cheiroso. É muito cheiroso esse creme. E eu também gosto de ficar usando ele, sabe como quê? Como creme de mão. O meu creme de mão da Natura tá lá dentro, encostadinho. Eu adorei, porque ele fica sequinho. Esse aqui fica sequinho na mão. Eu passo o creme, aí fica a unha bonita, a mão bonita e sequinha. Adorei esse creme. Adorei, tá? Uma boa compra. Blur. O Blur Mágico da L'Oreal. Já tá quase acabando. Eu cortei e ainda tenho um pouco aqui dentro. Olha só como é que tem, viu? Eu puxei tudo daqui, ó. Tirei tudo e coloquei, juntei tudo aqui. E agora eu tô usando ele pra acabar, né? Tá quase acabando. Tá na reta final. Favoritos de base pra preparação de pele. Bem, pra fazer a... Eu tinha que fazer a resenha. Então, eu decidi ficar usando isso aqui um bom tempo pra poder fazer a resenha, né? Então, esse aqui foi do vídeo de comprinhas de agosto. Aí, eu comecei a usar, usar, usar e fiz a resenha. E usei... E é ótimo. Essa base aqui é ótima. E usei também muito esse Blur também da... A Viva CC Blur da Jequiti. Esse daqui, geralmente, eu só passo por baixo da maquiagem. Eu uso isso daqui como primer. Apesar dele ter uma suave cor, mas não fica bem usar ele puro. Porque ele tem cor. E aí, o meu rosto fica meio esbranquiçado. Então, ele só serve pra usar como primer, tá? Muito bom isso aqui. Muito bom. Hoje, eu tô com ela. Eu passei a base da... Do Boticário, o Make Boticário. Aí, eu fiz o teste hoje. Primeira vez que eu fiz. Coloquei hoje esse daqui com esse daqui. Mas, eu já coloco esse com outras bases, tá? Quando eu quero usar isso daqui. Muito bom. Muito bom. E, o meu favorito também vai ser o Make B Air Power, o Boticário. Porque eu tive... Eu comprei esse... Essa base foi semana retrasada. Já faz duas semanas, mais ou menos. Uma semana e cinco dias, mais ou menos, que eu comprei. E, desde o dia que eu comprei, eu estou usando ela direto. E hoje, eu estou com ela, claro, né? Porque essa base é maravilhosa. É o meu xodó, agora, do momento, tá? Muito bom essa nova base do Boticário. Favorito também é esse... Ele é um blush iluminador. Já tá, já... Gente, eu só tô com dois blushes lá dentro. E todos os dois são blushes iluminadores. São blushes que eu não preciso passar iluminador depois. Ele já dá uma corzinha. E aí, ele já é um brilhinho. Então, eu tô adorando esse tipo de produto dois em um. E eu vou esperar acabar esses daqui pra poder comprar um blush do jeito que eu quero. Que eu quero comprar um. Um gamec que eu quero comprar. E blush, pra mim, quando é blush mesmo, ele dura. Dura muito. E esse daqui, iluminador, tá durando a berça. É esse daqui também. É quarteto de sobrancelha da Chayme. Chaymes. Ótimo. Ótimo. Eu gosto. Gostei. Se eu quiser colocar um mais forte, eu coloco esse daqui. E, geralmente, eu uso mais clarinho. Eu uso esse daqui. O mais clarinho. Fica mais natural. Tá? Fica bem natural. E agora, eu vou mostrar pra vocês os batons. Os batons que eu mais amei usar nesse mês. Eu usei bastante esse batom aqui. Batom Perfeito Matte Fashion Purple. Tá? Boticário. Make Boticário. E ele é lindo. Eu tô usando ele hoje. E ele é lindo. Eu usei muito esse mês de agosto. Tá? Desde que eu fiz a comprinha no Boticário, eu tô usando bastante. E o outro é esse da Vult. É um batom comum. Não é mate. Não é nada de mate. É um batom cremoso da Vult. Mas ele é lindo. E eu adorei esses moldes. Foi tão barato. Eu paguei nesse batom aqui. Foi R$12,90. R$13,00. E ele é lindo. É a cor número 79. E ele é um cor de boca lindo. Gente, parece batom caríssimo. De tão lindo que ele é. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem. E ele é lindo. Eu vou colocar aqui na minha mão. Pra vocês verem como é que ele é lindo. Ele é uma cor de boca. Tá? Lindo. 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 Lindo mesmo. Muito bonito. Tá? Uma boa compra. Uma boa dica pra vocês. Um batom bom, barato. Fica bem. E parece caro. Fica todo mundo perguntando o que. O que é que eu tô usando. O que é que eu tô usando. Tá? Então, esses foram os produtinhos favoritos do mês de agosto. Que eu usei ao longo do mês de agosto. Tá? Então, favoritos de setembro de agosto. Tá? Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.